Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique e eu sou da Escola Municipal Deputada Cristina Tavares. Venho informar a todos que as aulas remotas permanecerão até o dia 12 de março e convidamos a todos os estudantes a participarem das aulas. As aulas poderão ser acessadas através da TV Câmara no canal 22.2, na sua televisão. Também poderão ser acessadas no YouTube, no canal Aula em Casa Caruaru. E também os links das aulas estarão embaixo e as próximas aulas serão disponibilizadas nos próximos dias. Hoje os temas da aula serão Do 1º ao 3º ano, Quem Sou Eu? Do 4º ao 5º ano, Soma de Subtração, Anos Finais, Língua Portuguesa e Temas Traversais. Do 6º e 7º, Descobrindo Humor e Ironia em HQ e Outros Textos Humorísticos. Do 8º e 9º, Intextualidade e do 6º ao 9º, Cultura Digital. Bom gente, é isso. E também se inscrevam no canal e deixem seu gostei. E sigam a página do Instagram, que é Aula em Casa Caruaru. E tchau!